Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos distância entre ponto e reta. Aqui eu tenho o ponto P0, aqui a reta que passa pelos pontos A e B. O que eu estou procurando é o tamanho desse segmento aqui. Este ângulo é de 90 graus. Digamos que as coordenadas do ponto são x0, y0 e z0 e que a reta tem esta equação paramétrica. Agora, A, que é este ponto, mais o vetor ABT. Então, AB eu escolhi como sendo um vetor diretor da reta. Escrevendo na forma de equação paramétrica da reta, Aqui estão as coordenadas do ponto A e aqui estão as coordenadas do vetor AB. Para calcular a distância, eu considero dois vetores. Aqui o vetor AB e eu construo esse vetor aqui. O AP0. A partir desses dois vetores, eu construo esse paralelogramo. E nós sabemos da aula de produto vetorial que a área desse paralelogramo é o módulo do produto vetorial desses dois vetores que eu utilizei para construir a figura. E nós sabemos das aulas de geometria que a área de um paralelogramo é o tamanho da base vezes a altura. Então, aqui, de um curso de geometria plana, aqui das aulas de produto vetorial, nós temos uma igualdade. Isso aqui é a área do paralelogramo, isso aqui também é o mesmo objeto. E você nota que aqui apareceu a distância que eu estou procurando, que é a distância deste ponto aqui até essa reta. Então, basta que eu passe esse termo dividindo, ou seja, eu divido tudo por esse número e encontro aqui a fórmula que calcula a distância do ponto até a reta. Eu vou fazer um exemplo. Qual a distância entre esse ponto e a reta R dada por essa expressão aqui? O vetor AB. O vetor AB é esse aqui, o vetor diretor da reta. Então, vou anotar aqui que o AB é esse 1, 1, 2. 1, 1, 2. São os números que estão multiplicando o T. Aqui os números, ali os T. Interessa o ABC. Agora, eu preciso construir o vetor AP0. O vetor AP0 é o P0 menos A. P0 está aqui, 1, 1, menos 1. E o ponto A é este aqui. Então, o A é esse 0, menos 1, menos 1. 0, menos 1, menos 1. Vou lá e calculo. Vai ficar 1, menos 0. 1, menos, menos 1. 1, menos, menos 1. 1, é 2. E menos 1, menos, menos 1. Menos 1, menos, menos 1. Dá menos 1, mais 1. Isso aqui dá 0. Agora, eu vou calcular o produto vetorial do AB com o AP0. AB vetorial AP0. O produto vetorial é aquela operação que se faz assim, IJK 1, 1, 2, 1, 2, 0. Eu posso calcular esse determinante da maneira que souber. Vou utilizar a regra de SAHI. Aquela em que eu repito as primeiras colunas. Agora, eu vou multiplicar assim. Vai ficar... Bom, aqui está multiplicando por 0. Aqui ficam 2J. E aqui fica 2K. No outro sentido, eu subtraio. agora são esses, esses e esses. O que me dá... Aqui tem multiplicação por 0, nem vou escrever. Aqui aparece 4Is. E aqui aparece K. passando isso aqui a limpo, eu encontro menos 4Is mais 2J. Aqui tem 2K. Menos esse K aqui. Então, fica só 1K. Trocando a notação, menos 4, 2 e 1. Eu preciso do tamanho desse vetor que acabei de encontrar. a norma do vetor AB vetorial AP0 é... Tamanho de vetor é a soma dos quadrados das componentes. Esse aqui é o quadrado, mais esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Aqui fica a raiz quadrada de 16 mais 4 mais 1. Raiz quadrada de 21. Isso aqui é o meu numerador. agora o denominador é o tamanho do vetor AB. O AB está aqui. Então, eu vou fazer a conta aqui do lado. O tamanho do vetor AB seguindo a mesma ideia. 1² mais 1² mais 2². Tiro a raiz quadrada disso aí. Dá 1 mais 1 mais 4. Raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6 é o que vai aqui embaixo. Raiz quadrada de 21 é o que vai aqui em cima. Como escrever como raiz quadrada de 21 sextos dá para simplificar isso aqui. Eu posso dividir por 3 em cima e por 3 embaixo. Raiz quadrada de 7 meios. Isso já é a resposta. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí. 1. Obrigado.